Quem quer começar aqui no YouTube e sabe que aparecer na primeira página é uma grande vitória pra você tá crescendo seu canal mais fácil e mais rápido, né? Então nesse vídeo eu vou te ensinar como você vai fazer o seu vídeo aparecer na primeira página, beleza? Então vamos lá! Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Taguchi. Nesse vídeo eu vou tá explicando pra vocês passo a passo de como você vai tá fazendo o seu vídeo aparecer na primeira página, tendo um ranqueamento melhor aqui dentro do YouTube, beleza? Então o que realmente faz o seu vídeo ter um ranqueamento melhor aqui dentro do YouTube? Nada mais é você tá fazendo um SEO para o seu vídeo. Se você não sabe o que é isso, pode ficar sossegado que eu vou ensinar vocês a fazer aquele SEO dos deuses pra você ter um ranqueamento melhor aqui dentro do YouTube, beleza? Então o SEO ele é classificado em 5 elementos. O primeiro elemento é o seu título, o segundo a palavra-chave, o terceiro a miniatura, o quarto a descrição e o quinto a legenda. Então são essas 5 coisas que levam o YouTube a classificar o seu vídeo lá no topo, beleza? Ou seja, aparecer na primeira página do YouTube. Então ó, vou falar pra vocês a importância de cada um desses elementos, beleza? Então vamos começar primeiro com a palavra-chave. A palavra-chave nada mais é do que a palavra que é bastante pesquisada aqui dentro do YouTube. Ah, mas Taguchi, como que eu faço pra saber a palavra-chave do meu nicho? Você vai ter que saber isso. Quanto mais você saber as palavras-chave do seu nicho, que é mais pesquisada aqui dentro do YouTube, é melhor pra você, meu parceiro. Galera, mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Não pula o vídeo, porque a gente começou com a palavra-chave, certo? Só que a palavra-chave, meu parceiro, ela já envolve o título e a miniatura. Então se você pula uma parte do vídeo, você não vai entender o que eu tô falando, beleza? Então não pula o vídeo. Porque aqui já vai envolver 3 elementos aí desses 5 que eu falei pra vocês, meu parceiro. Então não pula essa parte que é muito importante, beleza? Então vamos lá. Quanto mais palavra-chave você saber aqui dentro do seu nicho, é melhor. Por quê, galera? Palavra-chave é bastante pesquisa aqui dentro do YouTube, que nem eu disse aí pra vocês. Como vocês vão saber as palavras-chave que tem bastante pesquisa do seu nicho? É muito fácil. Tem vários jeitos de saber, na verdade. Tem sites, tem muitas coisas. Só que eu uso o próprio YouTube aqui mesmo pra eu saber as palavras-chave do meu nicho. É muito fácil, ó. É só você tá vindo aqui no YouTube e sabe aqui onde é a barra de pesquisa? Que nem como que o meu nicho é como crescer no YouTube, eu ensino isso como crescer no YouTube? Eu coloco lá em cima, ó. Como crescer no YouTube. Tá vendo que aqui ele me deu aqui, ó. Como crescer no YouTube 2022. Como crescer no YouTube com Free Fire. Como crescer no YouTube do zero. Ou seja, todas essas palavras que apareceu aqui, galera, são palavras que tem bastante pesquisa aqui dentro do YouTube. Aqui mesmo ele já mostra pra vocês quais são as palavras mais procuradas aqui dentro. É muito fácil, né? E tem um outro jeito também que eu uso, que é aqui dentro do YouTube mesmo. Que é você tá indo em outro canal que fala do mesmo nicho que você. Vai lá nos vídeos dele. Filtra pelos mais populares, os vídeos que tem mais visualização. E pega lá as palavras-chave que ele colocou no vídeo deles. Se deu certo lá no canal dele, lá, que teve mais visualização. Pode ter certeza que lá tem muita palavra-chave. Então dá pra você pegar de lá também, entendeu? Beleza? Então, galera, agora, entre o título. A palavra-chave que é bastante pesquisada, você vai pôr no seu título. Entendeu mais ou menos? Porque, galera, palavras-chave são que tem bastante pesquisa. Então essas pesquisas tem que ser no seu título. Pra pessoa encontrar você é mais fácil. Quanto mais palavras-chave você colocar no seu título, mais a pessoa vai encontrar você. Beleza? Então, beleza. Aí, entra a miniatura também. A sua miniatura tem que ter a ver com o seu título, meu parceiro. Tem que ter a ver. Se você colocar uma coisa nada a ver, YouTube, em vez de rankear seu vídeo mais pra cima, ele rankeia mais pra baixo. Então, sua miniatura tem que ver com o seu título. Pegou a visão aí? Então, agora, ó, vamos partir pra descrição, que é muito importante também. Então, galera, na sua descrição, você vai ter que colocar a palavra-chave que você usou no seu título e acrescentar mais palavras-chave. Só que você não vai, que nem, por exemplo, que a gente olhou lá na base de pesquisa, como crescer no YouTube em 2022, como crescer no YouTube do zero. Você não vai ficar colocando assim, separado. Você vai fazer tipo um texto. Você vai bolar um jeito nesse texto seu pra colocar tudo junto e pra ficar um negócio legal. Tipo assim, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como crescer o seu canal do zero, de um jeito muito fácil e simples, ainda em 2022. Deu pra vocês entenderem? Vocês vão colocar isso na sua descrição. Quanto mais palavras-chave você colocar na sua descrição, mais o YouTube vai recomendar seus vídeos, beleza? Então, na sua descrição, você vai colocar as palavras-chave. Vai fazer um textinho ali, colocando sua palavra-chave. Tem gente, às vezes, que tem até dúvida. Eu posso colocar link de meus outros vídeos? Galera, não importa se você pôr link ou não, isso daí não vai fazer o YouTube recomendar mais ou menos. Então, se você quiser colocar link de algum vídeo seu que você citou no seu vídeo, pode estar colocando sem problema nenhum. Não vai atrapalhar nada a você. Só que você tá colocando bastante palavras-chave aí nesse textinho, entre aspas, que eu falei pra vocês. Isso sim vai fazer o YouTube recomendar mais seus vídeos, beleza? Então tá bom. A gente já aprendeu o título, a miniatura, a descrição e a palavra-chave, certo? Então agora vamos pra legenda. Galera, como vocês sabem, quem já postou vídeo aqui no YouTube, sabe que quando você vai postar um vídeo, o YouTube legenda seus vídeos automaticamente. Ou seja, ele sabe tudo que você fala aqui dentro, entendeu? Por exemplo, não sei se vocês lembram que lá no comecinho do meu vídeo eu peguei e falei assim ó, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como fazer esse vídeo aparecer na primeira página. Não sei se vocês lembram que eu falei isso lá no começo. Então eu falei isso no começo, mas ó, pega a visão, meu parceiro. Eu falei isso e não, tipo, não ficou ruim no meu vídeo, mas também ajuda eu quando eu falo isso. Por quê? O YouTube sabe o que eu tô falando, certo? Quando a pessoa pesquisa lá no YouTube como fazer um vídeo aparecer na primeira página, ela vai arrancar meu vídeo. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês que agora ó, entra todos os elementos de uma vez. Então presta atenção nessa parte. É, tipo assim ó, como que eu coloquei no meu título, agora eu vou voltar lá no comecinho dos elementos, hein? Eu voltei, ó, a pessoa pesquisou lá, como aparecer o vídeo na primeira página. Eu coloquei no meu título, como aparecer meu vídeo na primeira página. Então se a pessoa pesquisar isso, ela tem tendência de meu vídeo aparecer. Só que aí na minha miniatura, também eu coloquei alguma coisa sobre isso, de como fazer o vídeo aparecer na primeira página, certo? Aí, na minha descrição, eu também coloquei várias palavras-chave de como fazer meu vídeo aparecer na primeira página. Aí, galera, agora que vem o segredo da legenda. Quando eu fui gravar meu vídeo, eu falei também no meu vídeo, como fazer meu vídeo aparecer na primeira página. Então, meu parceiro, eu dei tudo pro YouTube que eu vou falar no meu vídeo, do que eu faço no meu vídeo. Dei tudo pra ele. Ele sabe meu título, ele sabe minha legenda, ele sabe minha miniatura e sabe minha descrição. Então eu dei tudo pra ele, de mão beijada praticamente, porque eu falei no meu vídeo e tudo. Então ele sabe realmente o que eu vou entregar pra pessoa, é o que ela quer ver no YouTube, certo? A pessoa pesquisa lá, como aparecer meu vídeo na primeira página, ela quer saber disso. E ó, meu vídeo que eu postei, dei tudo pra ela, de como fazer isso. Então o YouTube, com certeza, ele vai ranquear meu vídeo melhor. Agora, se você vai fazer um vídeo, você colocou no seu título lá, como fazer meu vídeo aparecer na primeira página. Só que na hora que você vai falar, na hora que você vai gravar seu vídeo aqui, você não falar nada sobre isso, o YouTube não vai recomendar seu vídeo. Ao contrário, vai descer mais pra baixo também, porque o algoritmo, ele sabe tudo que você tá falando. Então, quanto mais você falar no seu vídeo realmente o assunto, o seu título, tipo assim, você colocou um título lá, se você falou realmente esse título dentro do seu vídeo, a tendência dele é divulgar mais seu vídeo, é muito mais fácil, beleza? Então deu pra vocês entenderem, galera? A legenda é muito importante também, cara. Ou seja, o que você vai falar no seu vídeo. Pegou a visão aí, meu parceiro? Grava, mano. Até escreve no papelzinho aí tudo isso que eu falei pra vocês e coloca tudo em prática que vocês vão ver a diferença que vai fazer a partir de hoje que você postar seu vídeo. Se você fazer tudo isso que eu falei pra vocês, colocar a palavra-chave no seu título, na sua miniatura e na sua descrição, e na hora de você gravar seu vídeo, você falar realmente o que você postou no seu título, meu parceiro, esquece que não tem como o seu vídeo não aparecer pra outras pessoas. Não tem como, de verdade. Então, ó, a partir de hoje eu quero ver todo mundo colocando isso em prática, beleza? Então vou tá ficando por aqui, espero vocês até no meu próximo vídeo. E se você não é inscrito, já se inscreve aí pra você não perder nada, beleza? Tô ficando por aqui e fui, galera!